Mondelei? Hã? Mondelei. Que história é essa que o bisco não quer tomar banho, hein? E o sujeito tá pensando o quê? Tá pensando que agora vai decidir o que vai e o que não vai fazer por aqui? Tá achando que tá na casa da mãe Joana? Deixa isso aí, vamos lá resolver isso. Com o Jaú a gente não tinha esses problemas, hein? Já tô arrependido, Guadalupe, da gente ter feito dele o xerife. Vai, vai. Abra os aqui! Que palavróle tu dê esse? Hein? O que foi que você fez? Você desviou seu uniforme, foi? Uniforme? As vozes. As vozes. Que voz? É. As vozes. Ela é o que diz. Jesus filho, execute isso aí no seu canto. Faça isso, faça aquilo. Só executa o que eles mandam. Só obedeça, só obedeça os anjos. Anjo é o cacete? Tá pensando que a gente aqui é palhaço, hein? Mas é... Como é que você fez isso? Você costurou, foi? Costurou? Ah... Então é verdade mesmo que você tá com uma agulha aqui, ô seu filho da puta? Hein? Hã? Olha pra mim o que eu tô falando com você, seu crioulo! Eu tenho Deus aqui comigo. Ele tá... Ele tá aqui em cima peneirando, o senhor não vê? Eles é que mandam fazer. Eu não posso parar. Eles são muito severos comigo. Severo? Severo sou eu. Me dá essa agulha aqui. Ei, Barroso. Barroso, dá essa agulha. Não deixe ele fazer isso não, seu Bandelei. Não deixe ele fazer isso não, seu Bandelei. Não deixe ele fazer isso não, seu Bandelei. Assim ele vai destruir toda a criação desse jeito. Ele vai destruir toda a representação da terra. E aí? Vai voltar ali aos anjos? Eles vão tudo raiar comigo! Cala a boca, Barroso! Eles vão tudo raiar! Eles vão tudo raiando comigo! Cala a boca, velho! Cala a boca! Cala a boca! Ninguém mexe no xerife, hein? Ninguém. O bispo não é, o xerife não é? É? Então? Tá do nosso lado, não tá? Então, aí, Barroso. Tá do nosso lado, xerife tá do nosso lado. Né, xerife? Hã? Ô xerife, mostra a agulha, xerife. Mostra a agulha aí pra gente ver. Cadê a agulha? Hã? Deixa eu ficar com a agulha, deixa eu ficar com a agulha, eu faço tudo o que vocês quiserem. Deixe ele ficar com o esposo, o homem só faz nos ajudar. Então tá certo. Mas a responsabilidade é sua, viu? Olha, Vanderlei, que fique bem entendido. A responsabilidade é toda sua. Tchau. 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 Tchau.